Parou, aí galera, o Richard veio me visitar aqui em Hortolândia, estamos sentados aqui na frente do filme, você está com vergonha de fazer vídeo, é boléia também, puxa aqui, de onde é que você puxa? De americana para o interior, interior de onde? Aqui, de São Paulo, ali para o Acre, não, aqui não, não é muito coruru ainda para ir lá para o Nordeste, o cara está desde as 4 horas me esperando ali, mas vem aqui, valeu a pena, valeu, Conhecer aí, trocar ideia aí, estamos batendo papo aí, mais um amigão aí, gente boa, também é do trecho aí, e veio conhecer aí a minha pessoa aí, gente boa, trabalhador também, conheci o menino aqui, agora ficou mais um aí que já não é mais virtual, agora está junto aí com nós aí, fazendo um videozinho curto aí para dar um salve, manda um salve aí para quem você quer mandar aí Vamos dar uma salve aí para todo mundo que está no trecho, pedir aí para a rapaziada ajudar aí, todos os caminhoneiros quando estiverem precisando de uma ajuda aí, porque a vida não é fácil, né, no trecho, né, então vamos ajudar todo mundo aí quem está no trecho e vendo a gente É, tá, agora viu, senão eu vou dizer que essa falsão não deixa o cara falar, né, quer falar mais do que? Não, não, só um abraço só Valeu, um abraço para qualquer grupo teu lá, o grupo do WhatsApp também, um abraço para a galera lá, ele montou um grupo lá, é o mesmo? Não, não é meu grupo não, é o grupo de um cara aí, mas aí nós está juntos fazendo moído lá, deixando o povo acordado Então tá bom, valeu galera, um abraço, é mais um amigão conhecido aí, um abraço para a galera do Jardim Bor, pessoal do YouTube E aí, o importante é isso aí, não tem preço, hein, sai conhecendo os amigos aí para tudo que é canto, hein Estamos aqui em Hortolândia, São Paulo, que hora que é agora? Agora é 18h18 18h18, dia 20 de agosto de 2015, hein Estamos aqui, olha o jacarezada lá do lado, lá, ó Tem um jacaré, tem um, o que que é aquilo ali, ó, tem um 15h19 E um jacarezão lá, ó Beleza galera, um abraço Falou